O BNDES é um banco público. A maior parte do dinheiro vem de fontes públicas, ou seja, impostos pagos pela população. Só em 2012, o BNDES emprestou 156 bilhões de reais. Isso é o dobro do que o Banco Mundial emprestou no mesmo ano. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Uma grande parte vai para obras de infraestrutura na Amazônia. Obras bilionárias, como a hidrelétrica de Belo Monte, que recebeu mais de 25 bilhões de reais do BNDES. A primeira coisa que descobrimos é que o BNDES não quer que os brasileiros saibam muito sobre o dinheiro que empresta. Durante três meses, fizemos centenas de downloads de planilhas e relatórios, uma dezena de pedidos de acesso à informação e trocamos mais de 30 e-mails com o BNDES. Descobrimos que das 20 maiores obras de infraestrutura que o BNDES financiou na Amazônia, pelo menos 17 já foram alvo de alguma ação de ministérios públicos. A hidrelétrica de Belo Monte teve 21 ações, muitas questionando impactos ambientais. As centrais elétricas do Pará foram alvo de 13 ações, a maioria exigindo reformas na rede elétrica precária. Nas usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, 13 trabalhadores morreram, desde 2008. No Equador, o BNDES financiou uma hidrelétrica com rachadura. No Peru, um gasoduto com vazamentos. Mas como impedir que nosso dinheiro vá parar em tanta confusão? Especialistas acreditam que as regras dos financiamentos deveriam ser mais rígidas e que o BNDES deveria monitorar mais as construtoras. Como sempre, o essencial é estar informado. Leia o especial da pública sobre o BNDES na Amazônia. Leia o especial do BNDES na Amazônia. O BNDES na Amazônia. A CIDADE RESPONSE. Obrigado.